A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não há nada mais, ele será um cabelo Ou nem mais mais Quero ver com o nosso É só ter o único gado Lá no final da grossa Não é ser Eu vou se ver E o dia Tio Eu vou ter a sua luz Você tem Eu não morro 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 O que é isso? O que é isso? É da esta smaller carreira Éra assim ele me faz, muito É Help, meu irmão não é Itadino subiu Estou me enamando Ela fica Me faz me devagar multiples